O que é a laranja? A semente dela é um bom porta-enxerto. Como o limão crava, solta a casca. Como o melhor porta-enxerto que se usa até hoje é a semente do limão vermelho, que faz brotar ele, enxerta em cima dele no ano seguinte. É melhor que ele. Isso aqui é só para doce. Você tem só para plantar ela para fazer doce. Aquele só tem casca isso aqui. É uma delícia isso aí. Isso aqui dá um ferro. É igual pé de laranja. É, tem laranja. Mais ou menos igual. Aqui, ó, nós vamos fazer... Fala, terremoto. O que ele fez? Também você põe ele na tua cara? Não, eu põe ele assim. É, então, Fih, é. Azar seu. Isso aqui, Sérgio, eu plantei logo no passado. Tá bom, então. Então, é um galho de 766 que foi plantado no passado. Que variedade o senhor quer enxertar aqui nela? Ó, uma é essa aqui, aquela aurora que você me deu lá. Não, o senhor quer fazer a aurora aqui. E a outra, o senhor quer o quê? Ó, o que você sugere? Não, tem sem tipo aí, qual que você quer? Você quer uva de quê? Não, pode ter o gosto. Uva de lhesa. Uva comum? Que é de agara rosa. Pode ser. Tem avenos, sem semente. O que é que faz aqui a aurora? Isso. Que é sem semente. Sem semente. Brasileira. Brasileira. E tem avenos, que é sem semente, preta, americana, precoce. Tá bom. Essa é a madureza, fim de janeiro, início de fevereiro. A avenos que eu vou pegar, que é americana, madureza dia 15 e 20 de dezembro. Ok. Quer pegar? Vamos fazer o enxerto. Isso. Se vai brotar ou não vai, já não sei, mas vamos tentar. Então eu vou pegar o material lá. Aqui já tem o baganço para amarrar. Pega para mim também, Sérgio, que eu tenho dois cavalinhos para achar. A Venus? É, a Venus. Eu ia pedir para você a aurora pela história. Não, antes de ir embora você já leva. Vem já leva. Eu vou pegar lá a Venus. E a Venus, eu tenho dois cavalinhos. Amarra aqui, para você ficar na mão. Vou pegar o material. Falando da variedade da uva Venus, foi introduzida pela Embrapa, uns 15, 18 anos atrás, lá em Bento Gonçalves, é uma coleção dos Estados Unidos, chama Venus, foi lançada em Nova York em 1977, ela é americana. Baita uva sem semente, precoce, eu tirei um, olha como ela já brotou meu pé, olha como está brotada. Ela é americana? Americana, é. E a aurora também? Não, a aurora é nacional, a primeira criada no Brasil. Essa veio dos Estados Unidos, está na coleção da Embrapa lá de Bento Gonçalves. Uns 15 anos atrás, mandaram dois galinhos dela, eu fiz duas mudas para mim. Ela é precoce, olha a folha dela. Não tem a uva que o pessoal está falando muito da Vitória? Então, ela foi doadora de pólen para nascer a Vitória, Vitória é descendente dela. Pode ver que até a cara da uva Vitória, tem um jeitão da Vênus, o gosto dela um pouco, só que é cacho maior ela, é ela que eu digo a Vitória. A Vitória. Então, mas o bom dessa uva, que ela é preta, carnuda, olha o cachinho dela aqui, olha. E ela é precoce de natureza, se pó dela agora dia 15, 20 de julho, o ciclo dela é curto. Ela está madura dia 15 ou dia 18 de dezembro no nosso clima de São Paulo. Então, é uva sem semente, preta, graúda, bom para quem quer ter uva antes do Natal. Porque é uva fina, que ela já está dando fruta, já se colheu dia 15 a 20 de dezembro, ela está sendo colhida. E tem a uva que você pode ter no Natal até o Réveillon, sem semente. E fácil de cuidar a Vênus, viu? É só uma cobertura nela, não deixar tomar sereno. E ela tanto vai bem de pó da curta, como pó da média. Ela tanto vai bem com dois olhos, ou podendo ela com cinco olhos. Então, a folha dela é esse jeitão aqui, olha. Foi uma introdução dela, olha o tamanho da folha dela, olha. O pé nosso, já está brotando, olha. E hoje é dia, que dia é hoje? 29? 29 de julho. Olha a brotação da Vênus. E as outras uvas ainda nem acordaram. Olha ela como já está adiantada. Por isso que ela tem um ciclo curto, porque ela brota antes e o ciclo dela é curto de natureza. E quando tem uva que a partir da brotação amadurece com 140, 150 ou 160 dias, a partir da brotação, ela amadurece com 125 dias, 130 dias, está madura. Então ela é precoce por natureza. Ela já acordou agora. Quer dizer, a luta de videira, nem podei. É dela, né? E a poda dessa agora? Ela sendo tão precoce. Vai lá e faz a poda. Eu faço poda, ia 10, 15 dias. Porque ela realmente, ela brotou toda, mas não vem com cacho, nada. Porque essa é na ponta, eu peguei a ponteira. Os cachos tão mais, os galhos eu peguei na ponta só pra tirar o material, já que você pediu o material pra levar embora, isso eu trouxe só pra mostrar a folha dela. Só pro Virgílio filmar, que só conhecia a folha dela. Esse aqui é ou não, né? Não. O cacho tá que peso? Cacho bom, viu? Bem cuidado, aí chega a dar cacho 300 gramas, é a média dela. Cacho bom, viu? Ela, uma média boa de, aqui eu tô pondo só pro Virgílio filmar, que é bom conhecer o contorno das folhas, já que a folha da uva diz qual é o nome dela. Esse contorno de folha, da Vênus, ó, esse contorno é dela. Já que no planeta tem mais de 10 mil tipos de uva, é 10 mil tipos de folha. Então se conhece a videira, como outras plantas frutivas, mais a videira. É pelo tipo da folha. Tem publicação, né, que fala isso. Então, essa é a folha da Vênus, dá pra ver que ela é meio enrugadinha, macia, né? Olha como ela é, ó Virgílio. Acho que aqui dá pra mostrar bem, não dá? Linda, né? É a Vênus, viu? Baita variedade de uva, introduzida pela Embrapa de Beto Gonçalves, uns 15 anos atrás. Deixa eu ver. Não, mas tem ela de 2000. Acho que eles introduziram o Brasil 80 e 90 e... Não sei, é exato. Ou 95 ou foi 97. Eles introduziram a matriz lá. Mandaram pra mim em 2000. Minha planta já tem 17 anos. Essa folha é boa pra achar outra, né? Não, não porque ela é muito aberta. Não dá pra enrolar. Tem que ser folha arredondada pra você conseguir enrolar. Porque aqui, se você enrolar, ela fica estranha. Ela tem muita ponta. Dá pra fazer, dá. Não, você corta as pontas pra você fazer, pra você dá. Mas não quem é profissional vai fazer panelas e panelas e restaurante. Tem que ser uma folha mais arredondada pra não perder tempo. Tem cara que a gente tem que enrolar 800 ou 1000 charutinho por dia. Não pode ficar perdendo tempo. Você entendeu o que eu tô falando? Então, aqui é assim, ó. Nós trouxemos... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Nós trouxemos o material da Vênus, que tá aqui. E essa aqui é da Aurora, que é meu celular moderno. Então, olha. Trouxeram aqui um porta-enxerto. Essa folha é o 766. Não tem erro. Essa folha é o cavalo 766. Então, o que é o enxerto? Nós vamos brincar. Depois, deixa eu fixar aqui na tela. Olha. Isso aqui é como se nós estivéssemos no chão, ajoelhado. E aqui é o chão, ó. Estamos ajoelhados. O que já tem nos vidros? Então, o que é o enxerto? Nada mais é do que unir uma parte de uma videira que dá cachos de uva. Introduzir dentro do cavalo, ou porta-enxerto, que chama, né? Porque a natureza dos cavalos que existem, os porta-enxerto, pra quem não sabe, tá bem lá de lá. Quando a gente fala cavalo, que é o nome que se dá, não é cavalo animal. Cavalo quer dizer a mesma coisa que porta-enxerto. O que é porta-enxerto, pra quem não escutou? É uma variedade de videiras, que não dão cacho de uva. E elas têm, na natureza delas, são coleções. A raiz delas são profundas. E elas são imunes a várias doenças que dão na terra. Ou chama filoxera, que é uma pulguinha. Suga a raiz. Ou nematóide. São pequenos tumores. A raiz desses porta-enxerto que existem, pelo mundo afora, eles são imunes a essas duas doenças que dão na terra, né? Então, por isso que tem muita variedade de uva. Você tira um galinho de uma uva que dá uva. Uva Isabel, vamos supor. O cara tirou o galinho, pode plantar o galho dela no chão. Vai sair um pezinho de uva. Chama pé franco. Não enxertou. Mas se naquela região tem filoxera no solo, que a pessoa não sabe, que é uma pulguinha, aquele de pé franco, a raiz, a pulguinha vai sugar rápido, a Isabel morre logo. Porque a raiz não suporta ser tanto sugada. Já os cavalos, são vários cavalos do porta-enxerto que tem, todos são imunes a essas doenças do subsolo. Por isso que é na mar no Brasil, que é um país tropical, está cheio de fungo, cheio de problema. Sempre se coloca, que é produtor de uva, os porta-enxertos no chão. Planta um ano anterior, no mês de junho, julho ou agosto. E no outro ano, quando é julho, que agora é para ele fazer enxerto. O enxerto se faz em julho, normalmente. Uva, maçã, pera, caqui. Sempre é nessa época quando a árvore está em dormência, né? Agora que se faz o enxerto. Então, o que é o enxerto? Nada mais é... Esse aqui é a aurora. Esse cavalo aqui tem um ano, né? É, eu coloquei um ano. Tem um ano, né? É um ano. Está no saquinho, está razoável. Agora eu vou fazer um enxerto. A gente não sabe se o que eu vou fazer de enxerto vai brotar ou não, né? A gente faz. Então, a primeira coisa que a gente faz na etiqueta, aqui como eu vou colocar uva aurora, a gente marca com o lápis. Esse plastiquinho. Que o lápis aqui dura cinco anos no tempo. Não apaga o lápis. Aurora SS. O que eu quero dizer com SS? Sem semente. Nas costas põe o quê? Que cavalo é esse? A gente identifica. Está enxertando 7,66. Que dia é hoje? De nove. De quê? Tudo que a gente faz tem que pôr etiqueta ano e mês e tal. Por quê? Precisa acompanhar. Daqui cinco anos, se você não tem etiqueta, você vai lembrar quando você enxertou? Você tem que acompanhar a planta. Então, é o hábito já deixar tudo organizado. É para a pessoa ter noção do que está fazendo, né? Aqui, ó, como eu vou enxertar a Vênus. Vou botar mais um S ali. É. Aqui a Vênus. Como ela é sem semente, sem semente. Então, a aurora é uma uva dourada. Então, normalmente eu, para me saber, eu ponho só o início. Eu ponho letra D. Quando eu ponho letra D nas minhas etiquetas, é uva dourada. E o Vênus é uva preta, preta, preta. Eu ponho uma letra P na minha etiqueta. P de preto. Porque tem uva preta, dourada, vermelha, cor de rosa. Eu sempre, quando estou fazendo coisa nova, eu marco o início da cor da uva. Então, a etiqueta está marcado. Aurora, SS. Que cor que ela é? Aurora sem semente, dourada. Pronto, dourada. Você não sabe o que é a aurora que você nunca viu, mas você já sabe que ela é dourada. Se nasceu um enxerto e é uma uva preta, é porque eu, na hora de enxertar, eu fiz, não estava atento, eu coloquei a aurora, a etiqueta Aurora, errada, onde enxertei Vênus. Se a aurora é dourada e nasceu uva preta, porque o material que você pegou está errado. Não é a mutação. Não, não, não. Misturou o material na hora de enxertar, se o cara não é organizado, né? É o que mais acontece, né, Virgínia? Eu acho que acontece muito, viu? Junta com ele um monte de galho, e aí alguém mistura. É, não existe. Tem que fazer pacotinho por pacotinho. É uma pressa, eles abrem os galhos e jogam em cima da mesa. Eu não sei para que isso. Os palmos é quando recebem pelo Sedex. É, é uma pressa, não sei o que é. Eu quero ver. Não pode. Já está com etiqueta, eu já amarro tudo com etiqueta. Até com barbantes, cor diferente eu amarro, uma variedade da outra. Até o tempo que colocou o barbante diferente. Barbante branco é uma variedade, barbante vermelho é outra. Fora etiqueta. Eu sou chato. Aí o nego abre, corta os barbantes, aí mistura, eu não sei mais o que é. É, coisa de louco. Então, isso que o pessoal está aprendendo já, o pessoal acha que a gente brinca quando fala isso, fala que a gente está inventando. Não, o pessoal sabe que é assim. Mas estão mudando, o pessoal está aprendendo a ter mais paciência. Então, veja, nesse caso, olha, nós temos essa espessura e essa um pouco mais fina. Olha como a Vênus, a casca é mais preta. Olha como a casca é dourada da Aurora. A casca mostra. Eu não vou falar para você que esse é Aurora, ninguém vai enganar a gente. Isso é Aurora e esse é Vênus. O Vênus não é preto? É preto. A casca é preta do galho. A Aurora não é dourada? Dourada. O galho é dourado. Não tem como o cara enganar. Se tem etiqueta aqui escrito Aurora, você vai falar, não, esse galho é preto? Isso não é Aurora. A Aurora não tem essa cor do galho. Então, entendeu o que eu quero dizer? Porque às vezes, eu na hora que eu enxerguei, eu troquei etiqueta sem querer. Ou seja, aonde é Aurora, eu estava distraído, ou o Virgílio me distraiu, que sempre é assim, eu coloquei etiqueta Vênus. Mas aqui é Vênus. É Aurora a cor dela. Eu, às vezes, eu coloquei etiqueta errada. Aí você levou para a tua casa. Tá, é Vênus. Daqui uns meses vai sair uva preta. Você vai me ligar. Sérgio, você se enganou. A Vênus é preta. Seria preta. Mas se eu trocar etiqueta, agora, no momento, eu vou colocar etiqueta da Vênus, eu vou colocar na Aurora. Tome cuidado. Às vezes, na hora de etiquetar, a gente, às vezes, erra também. A gente está fazendo, vai lá, tem meu telefone, que eu volto e esqueceu. Ué, quem era? O que era isso mesmo? É. Então, quando eu estou fazendo serviço, alguém me chama, eu paro, eu paro de mexer nos galhos, amarro ele outra vez, os galhos, ponho a etiqueta em cima, eu amarro tudo outra vez, em dois minutos. Ponho a etiqueta, vou atender o telefone, eu volto depois de 20 minutos. Nem eu deixo solto em cima da mesa, os meus pacotinhos. Eu amarro o barbante, só para eles não misturarem. Confunde, viu? Confunde, lógico que confunde. Então, aurora sem semente, a data está aqui, e o Vênus está aqui, cor preta, a data de hoje, o cavalo também é 766, e a data de hoje. Então, você vai falar, mas Sérgio, mas você é muito inteligente, você é um gênio. Como você sabe que isso aqui é o 766? Porque eu tenho prática, qualquer um vai saber. Se eu pegar agora, essa folha, e de mais outros três cavalos que tem, três folhas diferentes, eu te dou um nome, escreve no papel. Você olhar dois minutos, o contorno da folha, e o nome dela, está no papel. Se eu tirar o papel, depois de cinco minutos, e eu misturar as folhas, você vai saber dizer, o que é essa folha, o que é aquela, o que é aquela. São muito diferentes as folhas. Não tem como você, com o tempo, você vai aprendendo. Entendeu? Seu é memória. Então, aqui, nesse caso, eu poderia fazer um enxerto aqui, cortar aqui, poderia, mas está muito perto aqui do chão. Eu poderia cortar aqui, e fazer aqui. Eu prefiro fazer, um pouco mais para cima. O correto, muitos antigos falavam isso, e é verdade, eu já percebi, que eu já fiz muito. Você poderia fazer um enxerto, não passa de um palmo, tá? Do chão. Então, isso tudo está sobrando. Olha, muitos fazem certo, cortar o meio, meio daqui para cá, está certo. Muitos fazem assim o enxerto, ó. Fazem alto aqui. o enxerto falha muito. Muitos fazem certo, assim, no meio do caminho. Mas o correto, que pega melhor, tem 10, 20% mais de chance de pegar. Isso os antigos, não gostavam muito de falar. É de fazer um pouco mais abaixo, do que a metade. porque ele, o enxerto perto aqui do nó, quando fizer o corte, aqui tem mais seiva. Como o enxerto vai entrar aqui dentro, vai chegar aqui perto, ele brota melhor. A porcentagem de enxerto, de sucesso, é maior. Os antigos faziam muito assim. Mas tem enxertador que não gosta de contar isso, não. já era o segredo, tá? Os caras vêm com o mordido. Sério? Eu fiz os cortes aqui, ó. Não falhou muito? Não, eu acabei de fazer, não faz 15 dias. Não, não se assusta, pode até brotar. Mas se você fizer o corte do cavalo, se você fizer o corte, você fez assim, né? Não, não, eu fiz mais pra baixo, fiz assim? Aí, nesse lugar. não é errado, mas tá muito alto. A tendência dele é ter mais dificuldade de jogar a seiva aqui pra cima. Se você fizer aqui assim, um pouco abaixo da metade, ó, o que afenda vai vir aqui, ó. Mais perto da gema. É, não parece, mas isso eu já fiz teste aqui muitos anos atrás, a porcentagem de pega é maior. Bem em cima da gema. É, ó, para aqui perto do nó. E aqui, porque eu quero ver se eu mostro agora pra vocês, eu não vou estragar o material, deixa eu pegar a ponta aqui. Deixa eu pegar uma ponta aqui, ó, faz de conta que isso aqui é a variedade da uva que o cara vai enxertar, é uma geminha. Sobra um dedo e deixa dois embaixo. Aqui, o enxerto que quer, nada mais é do que fazer a ponta de uma flecha, canivete bem afiadinho, ó, não mais do que dois dedinhos. Aí também voga estar perto da gema? Voga, voga. Você não pode enxer ele aqui muito longo, pode ver que o físico é mais curto. Certo. Voga assim, isso tudo altera assim. Ó, já fiz um lado, achei o miolinho, que é o cerne. Tem gente que fala que vê isso, me liga e acha que tá podre. É, foi a minha dúvida. Não, então já não tem mais, é o cerne, a vida dele esse miolinho. Agora eu faço as costas, ó, outra vez, ó. é que o meu canivete é bem afiadinho, tô fazendo devagar, tá? Ó, tem que sair inteira a madeira, não pode ficar picando, hein? Ó, tô fazendo devagarzinho, ó. Ó, sai assim, ó, madeira inteira. Não é picando, picando, não, tem que ser inteiraço. Ó, tem que ir a ponta de uma flecha. Então, o que eu quis mostrar com isso aqui, é isso aqui, ó. O que eu falei que chega mais perto do nó, não é obrigatório, tá? Mas fica um pouquinho melhor só. Ó, olha aqui, ó. Repara, que aqui, onde eu coloquei, ele tá mais pertinho aqui, debaixo do nó. A porcentagem do enxerto pegar é maior, a porcentagem. Entendeu? O que eu quero dizer, se eu fizesse isso aqui assim, ó, ó, tira assim. Aqui é o cavalo. Pode fazer o enxerto normal, igual eu fiz agora. Mas ele tá muito longo, o cavalo. Ó. Ó. Esse enxerto, ó. Casca com casca, que é um buraco, ó, não faz mal, aqui vai nascer um calo. Aqui vai nascer um calo. É casca com casca que se coloca, que se amarra. Repara que aqui tá longo, ó. Tá longo. Não é que é problema, não é. É que ele, cortado um pouco mais embaixo, igual eu fiz agora há pouco, a porcentagem da brotação é maior. e aí,